Falando sobre a tendência energética desse mês, outro ponto que surgiu foi a mudança de identidade. E essa é uma observação muito interessante, porque sentimos coletivamente. Como um planeta que vivemos em uma mudança de identidade há anos, somos seres mutáveis em evolução. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E muitos de vocês estão passando por uma mudança de identidade agora, ou prestes a ser atingido por uma. A atualização energética de outubro falou sobre a existência de elementos, surpresa e explosões dos próximos meses. Então, alguns de vocês podem ter passado por isso em uma mudança de identidade. E isso pode significar que os relacionamentos mudaram e pode ter ocorrido em variadas áreas de sua vida e em diferentes situações. E eu vou citar alguma delas. Talvez isso tenha acontecido de repente ou inesperadamente. E isso não significa que a mudança não pode ser pacífica, mas ainda pode haver um elemento surpresa que fez o relacionamento ou os relacionamentos mudarem tão rapidamente. Ou talvez essa energia pode significar novas ideias sobre um trabalho que você está realizando, quem sabe um projeto que você deseja lançar, ou onde está morando. Aparentemente, muitos estão passando por essa mudança de identidade agora. E ficará mais forte e mais alto do que nunca em novembro, e vai continuar por um bom período, nos próximos 3 a 6 meses. Alguns de vocês estão apenas começando a entrar nessa grande mudança de identidade. E isso se relaciona ao seu poder pessoal, como eu mencionei na atualização energética que ocorreu lá em outubro. E para aqueles de vocês que possuem seu poder, ou que estão assumindo seu poder, estão prestes a passar por uma mudança de identidade. E isso pode parecer apenas mudanças, mas na maioria das vezes parecerá grandes atualizações em sua vida. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Imagine que você é dona de uma loja, e de repente percebe que no próximo ano vai ter 3 lojas para administrar. Então você vai deixar de administrar uma, e passar a ter 3 lojas no próximo ano. E você passará por uma mudança de identidade, para poder manter a energia necessária para dar esse saldo. Portanto, se você é alguém que está sentindo a necessidade de uma mudança de identidade, e pode sentir um frio no estômago, mas não consegue esclarecer o que precisa fazer agora, pergunte-se, o que eu sinto que preciso seguir na minha vida? E depois anote todas as qualidades que você precisará, e não as coisas. E eu vou dar mais um exemplo aqui. Eu preciso de uma maneira menos estressante de trabalhar. Eu preciso sentir mais alegria e comunidade. Então, pergunte-se a si mesmo, o que eu sinto que sou capaz de oferecer ao mundo neste momento? E também, o que eu gostaria de receber mais nos próximos meses da minha vida? E você pode escrever, amor incondicional? Na verdade, sou. E é muito bom em amar incondicionalmente as pessoas. E ver a criança nelas. Para que se as feridas saírem, eu não as julgue. Não me afaste delas. Apenas as ame. E só porque você escreveu essas coisas, não significa que você deve agir de acordo com elas. Alguns sábios, pesquisadores e mestres acreditam firmemente que essas coisas se cuidam. E que existe um momento perfeito para todos nós. Então, apenas passar por esse processo vai ajudar a trazer parte da energia que está sentindo no estômago para a consciência. E começar a ver e a se mexer um pouco. E se acostumar a ver o que parece certo para você, antes de tomar mais responsabilidades. E outro aspecto que apareceu em novembro é o poder de ouvir. Quando somos capazes de realmente ouvir os outros de uma maneira profunda, o que eles estão realmente dizendo, podemos notar que as palavras de alguém podem estar dizendo uma coisa. Mas, seu tom e a sua energia podem estar dizendo algo completamente diferente. Todos nós podemos chegar àquele lugar em que estamos nos sentindo um pouco fora, ou um pouco fora do centro. Portanto, pode ser realmente útil quando um amigo diz, Ei, você está bem? Você parece um pouco estressado. Então, você percebe que está estressado. E talvez você não tinha percebido isso antes. O poder de ouvir os outros e o poder de ouvir a nós mesmos é muito importante. Portanto, faça check-ins regularmente e ouça profundamente as suas respostas. E pergunte-se, como estou agora? Mas, se você é alguém que realmente não sabe como se sente e acha que não é muito bom em analisar isso por si mesmo, Pare duas ou três vezes por dia e apenas escreva como está se sentindo. Use as palavras que desejar. Venha até você. Por mais que você faça isso aos poucos, isso não é um concurso e ninguém está te julgando. Então, não se preocupe se você acha que suas palavras não são tão boas. Não é sobre o que você pode ver. É sobre a prática de começar a ver. A prática de convidar-se a tomar consciência de como se sente e do que está acontecendo. Porque, quanto mais você puder se ouvir dessa maneira, mais você poderá se ajudar e reconhecer como realmente está se sentindo. E talvez observar. Uau! Estou realmente estressado agora. Eu preciso parar. Eu preciso fazer alguma coisa. E perceber o que aconteceu na última hora que desencadeou esse sentimento. Ah, eu não vou receber esse telefonema agora porque trarei o meu estresse para ele. E quanto mais atentos pudermos perceber e ouvir a nós mesmos, mais bondosos somos da maneira que ouvimos os outros. A escuta intuitiva está em ascensão no planeta. Com um número crescente de pessoas se tornando mais emocionalmente inteligentes e mais conscientes emocionalmente. E é claro que você pode conhecer pessoas que não são assim. Mas, em geral, o aumento da inteligência emocional e da consciência fazem parte do atual aumento da consciência. E eu peço que, neste momento, você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Enquanto o poder de ouvir a sua intuição e as mensagens que você recebe é grande, acredito muito que não somos os servos da nossa intuição. A nossa intuição, ela chega até nós para trabalharmos. E eu já vi muitas pessoas perderem o rumo porque deram o seu poder a uma mensagem intuitiva quando, claramente, no momento, elas não estavam com os pés no chão. E por terem recebido essa mensagem intuitiva, continuam seguindo e acabam batendo de cabeça na parede. A escuta intuitiva está em ascensão. Sim, ela está. Então, você pode receber mensagens, pode ter visões. Mas deixe as visões ficarem um pouco mais com você. Seja um cientista e observe como essas visões ou mensagens estão impactando positiva ou negativamente a sua vida. E o mais importante, preste atenção em como você, como ser humano, as interpreta. E eu vou dar um exemplo aqui. Se você é uma pessoa que administra alguma energia maníaca em sua vida. Talvez por um trauma que você tenha tido no passado. E isso faça com que você esteja conectado. E uma visão desce. Dizendo para você se mudar imediatamente para Portugal. E você pode pensar, uau, uau. A visão me disse que eu tenho que me mudar para Portugal imediatamente. Então, preciso me mudar para Portugal. É importante que você reconheça a energia maníaca em si mesmo. E veja que a sua reação é caótica porque não está fundamentada. A visão é algo que está convidando você a ver uma nova possibilidade para a sua vida. E agora é o seu trabalho como ser humano. Trabalhar com ela e ver se você pode fundamentá-la. Porque uma visão não fundamentada pode ser muito confusa para todos os envolvidos. E eu trago um pouco de cautela aqui. Porque acredito que a intuição é um grande professor para nós. Não apenas porque nos conecta aos reinos invisíveis e aos mundos energéticos dos quais todos fazem parte. Mas porque dá ao ego humano uma chance de limpar nosso ato. E talvez você pense, sei que não estou sozinha quando digo que pulei de um penhasco por causa de uma visão. Vou voltar cerca de 10 anos aqui. É divertido fazer isso e é certamente emocionante. E embora isso não tenha sido a coisa certa a fazer, você acaba descobrindo a tempo porque a vida sempre encontra uma maneira de colocá-lo de volta aos trilhos. Esses tempos acabaram agora. Há um tempo mais de medida e um pouco mais de apoio no terreno para suas mensagens espirituais e suas visões espirituais. Por isso é um pouco mais fácil torná-las reais. Mas é definitivamente um processo interno de religação que precisa acontecer dentro de nós para permitir que nossas visões atendam a nossa realidade externa. E para aqueles que são intuitivos e escutam há muito tempo, vocês estão prestes a perceber, provavelmente muitos já o são, que a toda nova série de notas e novas mensagens na consciência está mudando. E tudo isso se refere à mudança de identidade, porque a mudança de identidade é humana e pessoal. E é uma mudança de alma. E eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. E para a gente finalizar, eu tenho uma curta mensagem para você. A ressonância quântica explicada pela física quântica diz que um corpo de energia transmite energia para outro corpo que transmite para um grupo. E se isso acontece, imagine agora vários integrantes passando essa energia para um grupo, criando uma rede energética que te impulsiona a avançar cada vez mais e mais. Todo o poder de um grupo vem de uma egrégora que se forma. E ela lhe coloca em um fluxo, ajudando você a entrar em um fluxo universal que abre seus caminhos de uma forma incrível. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão por estar junto com vocês. Namastê.